As ruas foram ganhando cores e formas. Os andradenses capricharam e usaram toda a criatividade para confeccionar os tradicionais tapetes. Belos desenhos se formaram. Neste, sal grosso foi utilizado como matéria-prima. O corretor João Lopes mora na rua Capitão Cirilo e ajudou na montagem. É sal tingido, não dá muito trabalho, é rápido para o pessoal produzir. E é rápido também para desenhar, fica mais à vontade para desenhar. E o bacana é a participação de todos, da sociedade em geral participando. É uma ação comunitária, é uma conscientização de um dia religioso, é importante isso. Ah, isso é um dia para todo mundo, parar de conscientizar. Conscientização religiosa é importante, para o dia a dia, para a família, tudo. A confecção de tapetes de rua é uma manifestação de arte popular que lembra uma das mais tradicionais festas do Brasil, comemorada desde a chegada dos portugueses. A celebração de Corpus Christi surgiu na Idade Média e consta de uma missa, procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento. Em Andradas, os materiais foram diversos, como pó de serra, materiais recicláveis, tecido, areia, flores, entre outros. Teve até mesmo um tapete alusivo à Jornada Mundial da Juventude, um dos eventos de maior relevância para a Igreja Católica, que será realizado este ano no Brasil. O advogado Renato fez questão de ajudar com os enfeites. Por aqui, foram colocados cobertores e alimentos, que depois serão doados às pessoas que precisam. A gente fez questão de colaborar com a Igreja, com a vizinhança toda empenhada. Você pode perceber que estão todos, desde o começo até o fim da rua, empenhados, né? Ajudar a enfeitar. É legal, é um espírito de bastante comunidade. A vizinhança aproveita para coletar alimentos, para fazer doações. Então tem tudo a ver com o espírito religioso. Os servidores do fórum também contribuíram. Como a procissão iria passar ali em frente, todos se reuniram para a confecção dos enfeites. Um trabalho voluntário e gratificante. Aqui, as pessoas optaram pelas folhas que caíram das árvores e foram recicladas. E, acima de tudo, é um prazer para a gente estar colaborando, participando dessa tradição, dessa cultura, da nossa Igreja, da nossa sociedade. E é importante também, não só nós participarmos, como eu estou achando legal, tem várias crianças ajudando e transmitindo essa cultura, essa tradição para as crianças também. Então, é um prazer para a gente poder colaborar. Sempre tem pessoas dispostas a colaborar, que até gostam, vêm até com prazer. Inclusive, quem veio colaborar, ninguém assim veio obrigado. Todos que vieram, vieram de boa vontade mesmo, com a intenção de ajudar, de participar. Além de enfeitar as ruas, os moradores também montaram altares em frente às suas residências. Dona Maria colocou uma Bíblia em um lugar de destaque e também um pão simbolizando a Eucaristia. Eu fiz, né? Porque a gente tem que fazer um pouquinho, né? Para Jesus. Porque o Santíssimo vai passar na frente da minha casa, né? Ele vai abençoar a minha casa, né? E abençoar a minha rua também, né? Que precisa muito, né? Porque desde quando eu nasci, meu pai sempre ensinou este caminho, né? Então, a gente segue este caminho, né? E eu acho, eu fico muito emocionada estes dias. Parabéns aos andradenses que tiveram a iniciativa de enfeitar as ruas. Trabalho este que se tornou uma verdadeira obra-prima. Música 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 Música